Amor, o que você tá fazendo? Estudando, amor. Por quê? Porque logo já vai voltar à faculdade. O que você tá gravando, amor, de novo? Amor, você tem que postar vídeo. Amor, mas não é pra gravar de novo isso, chega. Amor, você precisa postar vídeo. É sério, amor, você precisa postar, seu canal tá lá. Eu vou começar a gravar e postar você. Não, amor, mas eu tô sem câmera, eu tô sem nada, já falei pra você. Faz pelo celular. Eu sei que dá um trabalhão pra passar pro computador e tudo mais, não dá pra fazer. Mas, amor, você já falou, você tá gravando, tá gravando? Tá gravando. Você já falou que pra postar pelo celular tem que gravar no celular, depois passar pro YouTube, depois baixar no computador, depois editar. Você já falou isso? Eu sei. Aí a imagem fica ruim, fica tudo ruim. Eu sei que fica ruim, mas dá pra postar, ó. Dá pra fazer as coisas. Mas, amor, eu tô estudando aqui de boa, entendeu? Vou virar advogado, vou fazer outras coisas. Tudo bem se estudar. Legal? Ótimo, legal. Quer continuar a faculdade, da hora também. Mas não para de postar, ó. Tá legal. Eu vou postar no seu canal. Você tem 30 mil inscritos, amor. Eu sei que eu tenho. Só que eu tenho 30 mil inscritos que querem um vídeo de qualidade. Tá. Entendeu? Eu tô sem câmera. Você já pegou... Cadê minha câmera? Você já mostrou? Não. Você tá filmando? Vou lá pegar a câmera no XG. Então mostra. Já que você tá gravando. Ó, já peguei a câmera aqui. Ó, já caiu o vidro aqui no meio do livro, ó. Tá? Aqui, ó. Até daria pra gravar. Mas, ó. Ó, ó. Aqui liga ela. Tá vendo? Ó. Segurando pra ligar. Ó. Amor, vamos... Não liga. Não liga essa porcaria. Vamos tentar... Tentar arrumar. Vamos tentar ver quanto fica. Se fica caro mesmo. Vamos tentar. Tá. Amor, deixa eu... Eu vou estudar aqui. Vou terminar de fazer o que eu tenho pra fazer aqui. Tô tentando entender. Eu vou gravar então essas coisas e vou postar. Se tem 30 mil inscritos, você vai parar de postar. Mas você vai editar? Eu vou. Eu vou começar a postar. Falou? Bom, deixa eu terminar de estudar aqui. Falou, tchau. Depois a gente vê. Depois a gente vê. Já vai dormir, amor? Ai, já, amor. Tô com sono. Mas já? Amor, gravando de novo. Amor, olha só. Cília. O que é? Olha só o que eu faço. Amor, você tá gravando de novo. Escuta, escuta aqui. Isso não é motivo pra desistir do seu sonho. Muitas pessoas queriam estar no seu lugar. Nada é fácil nessa vida. Se fosse fácil, não teria graça nenhuma. Salve, sou seu fã Lucas Alves. Outra coisa. Não desiste dos seus sonhos, Cuca. Nós, os seus inscritos, estamos com você. Outro. Quero te ver com milhões de inscritos, não desista. Quero te ver com milhões de inscritos, não desista. Quero te ver com milhões de inscritos, não desista. Quero te ver com milhões de inscritos, não desista. O que é isso, amor? São comentários do seu último vídeo, que teve mais de 500 comentários. 500? Sim, 500. Sério? Sério. Mas nunca tive mais de 100? Pois é. Uma galera escrevendo só essas coisas legais pra você. E agora? E agora a gente vai acordar cedo amanhã e vai levar a câmera lá em algum lugar pra consertar. 500 comentários? Sim. Então amanhã, combinado? Amanhã a gente vai levar a câmera lá. Em algum lugar. O que você tá gravando? O que você tá gravando? Pra você ver, pra eu ver a sua reação. Que eu vou postar no seu canal. Nossa, amor, mas... Tudo isso de comentar, 500. Tudo isso. Então ó, combinado, dá a mão aqui. Que amanhã a gente vai levar a câmera lá em algum lugar pra ver se dá pra arrumar ou não. 500? Sim, Lucas. Combinado. Amanhã a gente vai levar a câmera. Mas vai ficar muito caro, será? A gente vai dar um jeito. Ela não tá nem ligando, mano. A gente vai dar um jeito. Salve, salve, família. Falou, tchau. Mais de 15 mil visualizações, 4 mil likes e 570 comentários. É muita coisa. É muita coisa. Dá uma ligada nisso. Eu gravei pouco, pouco. Olha isso, minha família. Eu não tenho como agradecer cada um de vocês que tá assistindo, que tá comentando, que tá me incentivando. Muito obrigado mesmo a todos vocês. Em especial a Letícia que tá me dando força também. E aos meus irmãos. Muito obrigado. Eu decidi fazer isso por vocês. Graças a vocês eu repensei muito. Foram muitos comentários. Muitos comentários de incentivo. Mas demais mesmo. Por isso eu decidi continuar. Decidi continuar correndo atrás dos meus sonhos. E é por vocês, minha família. Muito obrigado. Aí, minha família. Ficou um pouco mais animado com o barato, né? Vocês sabem que eu tava muito desanimado, mas vocês me ajudaram. Então eu tô animado. Então nós vamos lá agora. E a Letícia vamos numa assistência que a gente pesquisou, que não é aqui muito longe de casa. Vamos lá levar a câmera e vamos ver o que o cara fala, né? Vamos ver o que a pessoa fala sobre o conserto, sobre lente, sobre por que ela não tá ligando e tudo mais. Mas antes da gente sofrer por antecipação, é bom a gente pegar... Deixa eu fechar aqui a porta. Vou guardar a roupa, porque senão eu vou bater a cabeça, tá ligado? Antes da gente sofrer por antecipação, é melhor a gente ver o que que tá acontecendo primeiro, né? Eu cheguei a essa conclusão. Eu falei, ah, mano, tava desanimado, tava deitado o dia inteiro, durante quase três dias, sem saber o que tava acontecendo, tá ligado? Então nós vamos lá agora, vamos lá na assistência agora, levar a brabinha lá pra ver o que que tá acontecendo. Vamos ver quanto o cara cobra tanto pra trocar lente, quanto pra fazer ela ligar de novo, que eu não sei por que que ela não tá ligando. E é isso, enquanto isso eu vou gravando com o celular mesmo, família. E é isso, família. Vamos lá, então. Então não esquece, se você ainda não é inscrito, se inscrever nesse canal, que é muito importante a sua inscrição. Deixa o seu like, que é muito importante. E comenta aqui, família. Eu olho todos os comentários, eu dou coração em todos os comentários. Mesmo no vídeo com 576 comentários, eu procurei dar coração em todos, família, em todos. E se você ainda não ganhou coração, espera que logo, logo eu vou te dar coração em todos os comentários, beleza? Então vamos lá, se inscreve no canal, me segue no Instagram que tá aparecendo aqui na tela. E vamos pro vídeo com nós, beleza? É os gurizinhos. Ó, minha família, tamo aqui já saindo, tá ligado? Tamo indo na assistência. Mano, tô ansioso, amor. Vai dar certo. Vai dar certo, tomara que não fique muito caro, tá ligado? Mano, tô ansioso, tô com medo e ansioso. A brabinha já tá aqui na mão, ó. A brabinha tá aqui dentro. E família, vamos ver o que que dá. Vai, filho, tô com medo, amor, sério. Vai dar certo, vai dar certo. Vai dar certo? É isso que vamos. Bom, a gente viu ali no mapa, não é muito longe, tá ligado? Então é isso, chegando lá, nós volto com vocês, então, minha família. Fechou. Chegamos aqui no bagulho, é logo ali, depois da árvore ali, que não tem lugar de parar, damos 15 e volta aqui, paramos na esquina, tô até com medo de bater na Kombi, tá ligado? Mas o amor vai ficar aqui? Vou ficar. Então tá, vou levar a brabinha lá, então. Já volto, então. Boa sorte. Valeu, família. Vamos ver aquele que ele fala. Ai, meu Deus do céu, tomara que seja rapidinho, né? Vai dar certo. Vamos lá, vamos lá. It's the dream. E aí, família? E aí? Deixa eu ir lá, ele falou que vai fazer o orçamento. Ah, tive o chinelo, tava aqui na Kombi. É, fazer o orçamento. E depois vai me ligar. Deixei o teu telefone daí, porque é de São Paulo, né? E daí, é isso, é isso. Falou nada, assim, de primeiro? Falou nada. Não, de primeiro ele falou da lente só, essa lente quebrou, né? Quebrou. Mas ele falou que não sabe preço de cor, tem que ver, porque cada dólar aumenta e tudo mais. Aí falou, ó, vou ver o preço de tudo e aviso. Beleza. Beleza, família? Então tá, então voltamos com vocês, depois que a gente tiver uma resposta. E vamos, vamos orar, vamos orar com nós. Beleza, minha família? Então é isso, vamos pra casa almoçar? Vamos. Então beleza, é os gurizinhos. Aí, minha família, a Letícia acabou de avisar, o celular dela tá tocando. E é o cara, é a assistência da GoPro. Filma aqui pra mim, por favor. Meu Deus do céu. Como é que é? Alô? Alô? Oi, boa tarde. Oi, boa tarde. Sou eu? Tudo bom? Tudo bem? E aí, novidades? Aham. A peça original, né? É isso, exatamente, a peça original. Certo. Tá? Só que tem uns detalhes, Lucas. Qual? Tem que ter um defeito na placa aqui da câmera, que rompeu o carro, que liga a câmera, cara. Aham. Na placa? É, provavelmente foi rompido com a queda dela, né? Aham. Que ela caiu, né? Sim, é, pois é. Então, só que tem, a gente não tem essa peça aqui. Tá? Aham. Certo. Ou, no caso, teríamos que trocar ela pra a placa inteira, né? Aham. Aí, teria uma peça de 100 reais que ficaria em 500. 500 reais? Só a pecinha que rompeu? É, isso é exatamente. Certo. Tá? Aham. Não, pra isso eu reparo. Só que, no caso, a gente precisaria de uns 15 dias aí úteis pra gente poder... É, pra gente... É, pra gente fazer uma peça aqui na loja, né? Ah, entendi. Tá, e me diz uma coisa. E não tem outra maneira de fazer isso aí, de arrumar? Não, Lucas. Isso não tem. Tem que ser desse... Desse... Não tem, não. Tem que ser do mesmo. Tá. Tá, daí, no total, ficaria 900 reais. Isso, 900 reais. Tá. Tá, beleza. Eu vou... Eu vou ver aqui o que eu faço. Aí, eu... Porque 900 reais, às vezes, até não compensa arrumar, né? É, pois é. Só se a gente conseguisse uma câmera sucata aí, né? Pra retirar da peça, né? Aham. Ah, entendi. Aí, eu poderia ir atrás... Entendi. Tá, vou ver o que eu faço, então. E daí, eu te retorno hoje ainda. Pode ser? Pode ser, claro. Deixa eu guardar a tua ligação aí, tá? Então, tá certo, então. Muito obrigado, hein? Nada, querido. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, tchau. É, tchau, tchau. Puta, família. Tá porra, hein? Caramba, e como que pode, né? Família, é isso, caralho. Levamos lá pra arrumar hoje, e daí... Mano, 900 pau. 900 pau, com acho que 1500, 1600, eu compro uma ousada. Sério? Sério. Uh, merda. Bom, família. Ai, caralho, não sei nem o que eu falo agora, não sei, não sei o que eu faço. Não sei também, vamos pensar. Vamos pensar. Vamos ver. Vamos ver o que faz, vou falar com o Vini também, né? Pra ver se ele dá alguma ideia. E vamos ver, vamos ver o que acontece. Eu tinha animado um pouco, mas fazer o que? Faz parte, né? Faz parte, né? Faz parte, né? Transcrição e Legendas Pedro Negri